Olá, o Acontecendo Aqui esteve em Porto Alegre acompanhando o All Right Summit e nós vamos conversar agora com o Roger Almerini, que é o CMO da Toyota. Como os anunciantes estão comprando mídia nova ou as novas plataformas atualmente? Realmente isso é um grande desafio, porque existe hoje uma pulverização de meios, de formas, de maneiras de você chegar até o cliente, que a complexidade que se colocou na preparação dos planos de mídia, na preparação das estratégias, ela é exponencialmente maior do que era no passado. E basicamente o que a gente tenta fazer hoje é uso de ferramentas, uso de muita inteligência, de pesquisa de mercado, de comportamento do consumidor e muito teste. É testar, medir, aperfeiçoar. Hoje as possibilidades são infinitas para cada tipo de mídia que você queira fazer, principalmente a digital. E assim como as possibilidades são infinitas, as ferramentas também são infinitas, de monitoramento, de eficiência, de apuração de retorno. Então o que a gente procura fazer muito é escolher dentro dessa gama toda aquelas que se adaptam melhor ao nosso objetivo final e testar. Testar, medir e aperfeiçoar. Acho que esse é um processo que todo mundo tem que se atentar. Acho que com essa amplificação da gama e da disponibilidade, se a gente não testar e não medir com eficiência, a gente não vai conseguir efetivamente melhorar os nossos processos e a entrega da mídia, ou seja, a eficiência de levar a nossa mensagem até o nosso cliente. Você destacou cinco chaves para atingir o comprador de automóveis. Basicamente o que a gente está colocando em termos de comportamento do consumidor hoje na jornada de compra e sendo mais específico em relação à compra de automóveis, é que o meio digital é fundamental, ou seja, a pesquisa, toda a parte de decisão de compra ela começa no ambiente digital. O segundo ponto é dentro desse ambiente digital, o dispositivo móvel, o telefone celular, o smartphone é fundamental cada vez mais nesse processo, porque ele permite uma flexibilidade, uma busca por informação no momento que o cliente quer, na hora que ele quer, no local em que ele quer, isso é muito importante. Outro pilar bastante importante é a utilização cada vez maior de vídeos por parte do cliente para tomar a sua decisão. Então, reviews online, opiniões de terceiros, até mesmo problemas que as pessoas enfrentam na compra com determinado distribuidor, revendedor, concessionário, isso é muito levado em consideração. Então, o vídeo é efetivamente muito importante. Cada vez mais as pessoas, depois dessa participação no ambiente digital, elas tomam ações físicas, ou seja, tudo aquilo que ela aprendeu dentro do ambiente digital serve como guia para o fechamento de negócio, ou seja, a integração entre online e offline é fundamental para que tudo aquilo que o cliente aprendeu durante a experiência online não tenha que se repetir na experiência offline. Então, essa integração é efetivamente muito importante daqui para frente. E um outro pilar é que não só a experiência do produto, mas a experiência de posse do produto também é fundamental. Ou seja, tudo aquilo que o cliente viver nesse processo de compra, depois da compra e a interação com o produto, com a montadora, com a marca, com o concessionário, ele vai influenciar cada vez mais a recompra. Ou seja, a fidelização está muito ligada a toda essa experiência que o cliente passa no online e no físico também. Das cinco chaves, você destacou até com bastante veemência o custo de produção de vídeos. Como é que você vê o caminho para as produtoras que elas deveriam seguir para parar com os custos altos de vídeos? Você fez uma crítica nesse sentido. É, não é uma crítica, na verdade é uma constatação. Acho que esse é um mercado que está evoluindo bastante, todo mundo precisa evoluir nesse sentido, a gente também como anunciante. E essa é uma realidade, o que você colocou, você colocou muito bem. Antigamente com dois, três filmes a gente fazia uma campanha. Hoje não, hoje essa pulverização e a necessidade de atingir o cliente no momento certo, com a informação certa, faz com que a gente tenha uma demanda por produção de vídeo muito grande, muito forte. E isso, pelo lado das produtoras, pelo lado das agências, o vídeo não pode ser encarado como era encarado antigamente, onde se investia milhões de reais na produção de um belíssimo comercial. Hoje, ainda continua sendo uma parte importante, ainda continua sendo, mas ancorado a isso, eu preciso ter uma geração de milhares de outros vídeos e informações que vão ser utilizados esporadicamente e pontualmente em todo o processo de compra do carro. Então, ainda é um desafio, como é que a gente consegue viabilizar essa produção de conteúdo dessa forma, dessa magnitude, a um custo competitivo. Você falou muito de experiência, de test drive, de dirigir, sentir o cheiro do carro. Isso parece que vocês estariam migrando dinheiro da mídia, do mass media ou da mídia personificada, para experiências. Como é que está sendo feito isso? Em que proporção essa migração está acontecendo? E quais experiências que esse dinheiro está resolvendo? Mais do que migrar, a gente tenta integrar essa experiência com a mídia. A mídia e a experiência digital fazem parte da experiência como um todo, de posse, de compra, de propriedade do carro. O que a gente tenta balancear cada vez mais é o que traz mais resultado para a gente. E a experiência física, ela nunca vai deixar de ser importante, principalmente quando a gente fala na compra de um bem de alto valor. Diferente de você comprar um livro, comprar um carro é uma decisão importante na vida de uma pessoa. E a experiência física, ela é importante sim. Agora, acho que mais do que migrar o dinheiro de um lado para o outro, é como é que a gente consegue integrar esses processos para que eles sejam mais eficientes e no final das contas a gente possa gastar menos. Não tenha dúvida. Eu acho que otimizar investimento é um objetivo de todo o segmento, de toda a indústria. E o que a gente tem visto é que experiências de engajamento com o produto, de teste do produto, sem dúvida, elas trazem um resultado muito grande. Mas como é que eu trago o meu cliente até esse momento, é onde a mídia online, a mídia offline, ela tem que trabalhar. Então, assim, mais do que migrar a investimentos, a gente vai parar de investir em mídia para investir mais em experiência, eu acho que não é por aí. Mas como que a gente integra todo esse processo e no final das contas a gente tem um investimento um pouco mais eficiente? Quais são os principais desafios atuais para um profissional anunciante que senta na cadeira que você sente? São vários, desde as pressões internas de redução de custo, de redução de equipes, de otimização, de entrega de resultado, até os desafios externos de como é que você faz para se manter atualizado no mercado que muda tão rapidamente, em que ferramentas são criadas e são disponibilizadas toda semana, todos os dias. As formas de se medir mudam de um dia para o outro, as métricas mudam de um dia para outro, então assim, acho que esse, se eu puder colocar como um desafio externo, se manter atualizado e fazer as escolhas certas de ferramentas e de onde investir o dinheiro, talvez seja o principal desafio hoje de um profissional de marketing.